Senhor presidente, Albin Vieira, primeiro secretário Ito, ex-prefeito Renato Viana, prazer em revê-lo. Rufa sabe como a gente conhece, como já disse o senhor Raul, dispensa comentários. Todos os seus mandatos como vereador, depois de uma idade mais avançada, voltou pro banco da escola, como se diz, voltou, foi lá fazer faculdade na FURB, isso foi uma coisa importante que você fez. Foi presidente dessa casa, o ano de 2001 e 2002. Durante o período que esteve como vice-prefeito, eu fui buscar, fui pesquisar e não achei nenhum vice-prefeito que assumiu mais vezes do que você. Foram dez vezes. Me emociona, me emociona, gente. Eu sou meio chorão mesmo, né? E o ano de 2008 ficou marcado nas nossas vidas, né? Quando o senhor assumiu. Fizemos uma campanha valorosa e aí eu lembro que o senhor disse, Gugu, vamos descansar umas duas semanas. E aí Blumenau veio abaixo. E não paramos mais, né? Então eu acho que a vida do Rufino, ela se passou, está passando sempre na rentidão, né? Tem o clube de Castilho, Velha Central, hoje não, talvez não vai mais tanto, mas era a sua segunda casa. Carregava bola e jogo de camisa no Alambretto, para poder fazer o futebol amador, como nós, o Ito também é do futebol amador, a gente fez muito isso. E o nosso Liberdade, outro dia se encontramos, todo mundo lá no Castilho, com os saudosos seis jogadores do Liberdade, foi um encontro fantástico, né? Então, eu acho que essa homenagem de cidadão blumenauense, como antes o presidente já falou, é a maior honraria que a Câmara pode conceder para o cidadão. Eu gostaria de chamar a TVL para que passe um vídeo de um grande amigo seu, que ele quis mandar. O prefeito João Paulo Kleinbing tentou, ele está na COP28 em Dubai, ele tentou gravar alguma coisa lá para mandar para o senhor, não deu lá o regimento das internets, lá é muito complicado, lá é muito rígido a coisa, e ele tentou, ele mandou um abraço para o senhor, ele não conseguiu gravar o que ele queria, mas ele ainda vai fazer essa gravação e disse, vai mandar para o senhor guardar para toda a vida. Mas eu gostaria que a TVL passasse o vídeo de um grande amigo seu aí. Eu quero, primeiro, parabenizar a Câmara de Vereadores de Blumenau por essa homenagem justa aí, o nosso sempre vereador e sempre amigo, o Rufino Saib. Eu acho que o Rufino tem o DNA de Blumenau, então o cidadão blumenauense é mais do que merecido. O Rufino, que só não foi prefeito de Blumenau, porque o partido dele naquele momento que ele queria ser candidato, não foi, não se perfilou em torno dele, era um nome forte para suceder o prefeito de Blumenau naquela ocasião. Mas parabéns, Rufino, e parabéns à Câmara de Vereadores por essa homenagem, muito justo. Parabéns, Rufa. Depois desse depoimento, eu acho que, Rufa, depois controla o teu coração aí, porque tu é chorão que nem eu também, para depois fazer o seu discurso valoroso. Obrigado. Obrigado, vereador Gustavo. Convido agora então o senhor Rufino Saib para receber das mãos do vereador Gustavo a honraria. Os familiares que quiserem tirar uma foto aqui também, participar do registro, os familiares podem vir aqui. E aí Amém. Convido agora o senhor Rufinos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereador Almir Vieira, meu grande amigo, não é diferente o Ito, vereador Ito, vereador Gugu, doutor Renato, que me levou à vida pública, com muitos e muitos trabalhos que a gente fez. Eu só queria lembrar uma delas, que quando buscamos o dinheiro para asfaltar José Reuter, fomos até governador do Estado, na época que era o... Eu agora não lembro, era o senhor... Paulo Afonso, desculpe, Paulo Afonso. E em cima destas, dessa ideia e tantas outras, que eu fiz os meus quatro mandatos, eu fiz a minha família crescer muitas vezes fora de casa. O pai está aqui, a minha filha, o meu gênero, minha esposa, estão aqui, o Rolfo, enfim. Nós estamos... Nós... Naquela época, a gente conseguiu, porque a gente era novo ainda, e hoje até daria para a gente pensar em, mais uma vez, fazer esses gritos de guerra que a gente tem e tem feito e tem trabalhado pelo município afora. Mas, cumprimentando a dona Darcy, minha esposa, a minha filha, Carla Kelly, e também, meu gênero, doutor Hans, que estão prestigiando. E o presidente do partido, aqui, o Daniel Tibiriçá, que está representado aqui pelo amigo Joel. E, assim, a nossa banda, né, amigo Pirulito, me permita chamar assim. Ah, está aqui também o marido da Kelly, né, meu gênero. O Ednei, que também está nesse momento aqui. Quero cumprimentar o meu amigo Raul Cardoso, que, das suas palavras, fez com que a gente se preparasse para, quando viesse o Gugu, e a gente não chorasse. Mas aí o Gugu me trouxe, me trouxe o seu Lombardi, essa criatura incrível, que tem me dado muita força, também nas nossas caminhadas, onde a gente conseguiu, talvez, se eu tivesse ouvido ele, talvez seria diferente, hoje. Mas, nem sempre a gente acerta o passo. Dando a Mariazinha também, minha saudação à senhora, porque a senhora é a Mariazinha Juíza. Então, a gente consegue, conseguiu, em quantas situações dessas, na minha caminhada pública, na época de, quando assumia a Câmara, a Câmara de Vereadores, e depois, a presidência da Câmara, e, sobretudo, dez vezes prefeito em exercício, eu diria, a gente, a maior fatia dessas, desse trabalho, ela foi, de fato, dia 22 de novembro, quando nós já éramos, estávamos, já eleitos, aliás, fomos eleitos no primeiro turno, com 64% dos votos, onde eu, João Paulo, juntamente com a equipe de trabalho, nós conseguimos fazer com que a gente vencesse, talvez não como nós queríamos, porque, depois de descer os morros, em número aproximado de 3 mil, 3 mil descidas de barro, que entrou e saiu, em quantas e quantas casas, na época, morrendo, morrendo, deixando a vida, foram 24 pessoas, se não me falo a memória, onde nós chegamos a chorar no gabinete do prefeito, todo mundo se abraçando, quando morreu o primeiro, quando morreu o primeiro, primeiro, o velório que nós tínhamos que, também estar presente, foi uma criança, foi bastante, bastante doído, mas depois veio a segunda, veio a terceira, nós fomos trabalhando, e a situação foi, foi de fato, aumentando, a situação emocional de cada um, porque, nós não sabíamos mais o que fazer, e o, o doutor, o prefeito, o prefeito João Paulo, não, não segurou por aqui, ele segurou em Brasília, segurou até nos Estados Unidos, para buscar dinheiro, e graças a Deus, nós conseguimos vencer, talvez, como já disse, não como nós queríamos, mas, como nós, nós podíamos, então, foi, dessa forma, que a gente conseguiu, levando em frente, mas, eu gostaria, de falar um pouquinho, presidente, presidente, mais um minuto, dois, o senhor já, passou longe aqui, mas, eu vou lhe conceder, mais um minuto, para poder, então, está bom, passou longe aqui, alguém tem que pedir, pedir o dobro, para ganhar metade, né, então, vamos, obrigado, presidente, então, eu gostaria, de falar rapidamente, sobre, a descentralização, do serviço público, da nossa cidade, eu lembro, na Câmara, na Câmara de Vereadores, no espaço velho, na Prefeitura, eu lembro, quando eu iniciava, essa situação, da descentralização, da saúde, das ambulâncias, que é a saúde, né, mas, sobretudo, o bombeiro, e também a polícia militar, conseguimos, naquela mesma época, quando, nós, fazíamos, esse trabalho, né, junto, com, doutor Renato, na época, sobre a situação, das, da saúde pública, mas, sobretudo, sobretudo, da situação, que, nós, eu, inclusive, fui, fui, a Alemanha, fui, a Portugal, fomos, a Barcelona, onde, nós, conseguimos, encaminhar, uma, um projeto, para industrializar o lixo, e, infelizmente, ele parou, em algum lugar, não sei aonde, mas, eu gostaria, de ter, essa oportunidade, de poder, é, levar, esse, projeto, adiante, ou, poder acompanhar, com quem, com quem, vai abraçar, e, com certeza, vai ser, de grande valia, para todos nós, saúde pública, que não é diferente, do que, o próprio lixo, porque a saúde pública, é saúde pública, e o lixo, não é diferente, para cada um de nós, beleza? Muito obrigado. Obrigado.